E agora, abriu, 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 foi da partida, é o sétimo páreo, a final do torneio especial doutor Júlio Salcedo, uma chegada maravilhosa com o grande meio, por meio de raia, a noca de forma Izeó, vai forçando o Fiesta, força Fiesta, lá por dentro o índio Guarani, atenção, paniza três, é índio, é índio, é índio, é índio, é índio Guarani, levou! Legenda Adriana Zanotto V.A. Barros, boa na condução! A Ártema no treinamento, pertence ao estúdio Caipê, um filho de Tec, é Tec, é Tec, é Tec! Senhoras e senhores, vencedor do torneio especial doutor Júlio César Salcedo Marinho, é índio Guarani, doutor Júlio, grande figura, carismático, aos vitoriosos, sal de sucesso!